Ai, bebê, pensa no amor da Jornal Já se vai quase uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adorário Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Naquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Teu cheiro ainda está no meu lenço Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda preta Depois tirou minha esperança toda preta Depois tirou a luz do meu vidro Aqui todas as paredes Aqui todas as paredes são azuis Naquela mesma cor que escolhemos Naquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Teu cheiro ainda está no meu lenço Obrigado Obrigado